vocês vão receber um aviso aí. Então, boa tarde, vamos dar início aí a nossa aula de desenho técnico-mecânico, desenho mecânico, turma de quinta-feira, hoje dia 2 de abril de 2020, e hoje nós vamos falar sobre os elementos mecânicos de fixação, só que dando ênfase aos elementos móveis, né? Então, a gente vai falar algumas considerações, algumas especificações dele, sempre tendenciando para a utilização dele dentro do desenho técnico-mecânico. A parte de especificação, dimensionamento, não cabe a gente nessa disciplina, isso vocês vão ver em outras disciplinas, mas, obviamente, no curso. O nosso objetivo aqui é apenas discutir eles e aonde eles são inseridos, como eles são representados, como eles são inseridos dentro do desenho técnico, tá? Então, só relembrando, esse é um slide em comum que teve na aula passada, que a gente falou dos elementos permanentes, né? A gente vai falar hoje dos elementos móveis. Então, só relembrando que na engenharia é muito comum a necessidade de unir componentes, unir peças, a gente desenha lá os componentes de forma individual, hoje, a partir do momento que a gente desenha e eles trabalham em conjunto, eles precisam receber um sistema de união, né? Para trabalhar em conjunto e essa união é feita através dos elementos mecânicos de fixação. Então, esses elementos podem ser praticados de duas formas, como a gente pode ver na apresentação aí, eles podem ser móveis ou permanentes. A aula passada a gente falou dos permanentes, né? Aqueles que não permitem a desmontagem. E hoje a gente vai falar dos móveis, tá? Quando a gente fala de elementos móveis, a gente está falando daqueles elementos que permitem a montagem e a desmontagem deles no sistema sem que ocorra o dano ao mesmo. Ou seja, eles podem ser tirados e colocados no conjunto e ou serem reutilizados, tá? Eles não são inutilizados depois de aplicados uma vez, né? Eles também permitem remontar, unir novamente elementos, ou seja, a maioria das vezes podem ser reaproveitados. A grande palavra é o que? O reaproveitamento, tá? Outra coisa interessante é, igual aquela analogia que a gente fez na aula passada, quase que todo mundo tem uma latinha lá em casa que você tem elementos de montagem, por exemplo, parafuso, porca, que você sempre guarda, dificilmente você joga fora. E você guarda ele porque justamente você pensa, né? Onde eu posso reaproveitar, reutilizar e assim por diante, ok? Como exemplos, eu vou mostrar três elementos aí que já estão nessa tela para vocês, que é justamente um parafuso, tá? Um parafuso, aqui a gente faz a denominação das características dele, a gente tem em linha duas vistas aí, uma vista frontal e uma vista lateral, né? Então a gente tem essa região aqui de trás, que a gente chama a região da cabeça do parafuso, tá? Se vocês olharem no vídeo aí também, eu tô colocando uma característica aqui, que é um parafuso que eu tenho aqui em mãos para mostrar para vocês. Então, essa parte de trás aqui seria a cabeça dele, como está demonstrado ali também no slide, né? A parte da cabeça do parafuso. Essa parte cilíndrica é o corpo do parafuso. O corpo do parafuso, ele pode ter rosca em todo o seu comprimento. Se você pegar um parafuso de uma dimensão menor, ele vai ter um comprimento por todo o seu corpo, né? Seria a rosca. E a gente tem a haste. A haste é essa parte rígida aqui, essa parte lisa que tem no parafuso. Nem todo parafuso necessita ter rosca em todo o seu corpo, tá? Você pode ter uma parte rígida, uma parte lisa, chamada de haste, e a parte da rosca que fica nessa extremidade aqui do parafuso, tá? A cabeça dele está associada a uma forma geométrica que está ligada ao tipo de acionamento, né? A forma com que você transmite o torque ou o aperto ao parafuso. A gente vai falar disso mais pra frente. O parafuso trabalha em conjunto com outros elementos. Por exemplo, aqui a gente colocou uma porca, tá? A porca também é um elemento de máquina. A diferença é que ela tem também uma parte de rosca, só que a rosca é interna. E ela também tem uma parte externa, onde vai ter justamente essa geometria de acionamento, ok? Aqui embaixo colocamos também outro elemento. A gente não vai discutir muito ele na aula, mas um desenho técnico que depois a gente vai falando mais sobre ele, que é justamente o anel elástico. Seria esse elementozinho aqui, ó. Está circulado aí pra vocês, ó. É o anel elástico. Já deve ter visto alguma montagem, onde você vai lá e coloca e tira um anel elástico pra travar um eixo, um rolamento, ou até mesmo mancar algum sistema. Geralmente são apegados a eixos, né? Então a gente consegue ver ele na montagem aqui, ó. É como se fosse justamente ele na ponta da seta aqui, ó. Dentro de uma montagem mecânica, ó. Logicamente é uma vista em corte, então ele tem a revolução ao longo do desenho, tá? Então são alguns elementos de máquina, aonde realizam a montagem, né? O travamento, a fixação dos elementos e podem ser desmontados, classificados como elementos móveis, ok? Vamos lá. Então vamos começar a falar mais especificamente. Por exemplo, o parafuso, né? Parafuso são elementos de fixação empregados na união de conjuntos, ou é, ou isso. Ou seja, né? Podem ser montados e desmontados com facilidade, porém as junções, né? Podem estar suje... Tem necessidade de aplicação de outros elementos ou não, como o corte, a roela, né? Geralmente esse tipo de montagem é associada a... Geralmente essa montagem, ela não se aplica a algumas... Nem todas as montagens, desculpa, tô só tentando formular aqui o raciocínio, me fugiu. Pensamento, a montagem do pensamento. Por exemplo, vamos voltar lá. Essas montagens, elas são aplicadas, cada uma delas tem uma característica de funcionalidade, qual é a região que ela deve ser aplicada, as condições que ela deve ser aplicada, mas cuidado, geralmente você tem especificações ou características específicas para cada tipo de montagem. Parafuso e porca, dependendo do modelo que você usar, você já deve ter visto algum componente afrouxar, né? Você vai lá, faz o aperto inicial da montagem, depois com o tempo ele afrouxa, ele se solta. Isso pode ser devido vibrações, né? Uma das peças se mexendo em relação à outra. Muitas vezes alguma dilatação térmica, muita gente não pensa nisso, mas você tem um material lá que aquece, ele expande, né? Aí depois, quando ele resfria, ele contrai, expande, contrai. Essa oscilação vai fazer com que o meu parafuso se afrouxe, se solte. Para que isso não ocorra, existem acessórios, elementos, a gente vai discutir tudo isso aí dentro da aula, conforme a gente for conversando. Maravilha? Então, só relembrando aí para vocês, né? A gente tem aqui a parte do parafuso demonstrado na apresentação, a cabeça do parafuso, o corpo do parafuso composto pela haste e pela rosca, ok? O tipo de acionamento. E aí a geometria dele pode variar em função da necessidade da aplicação. Aqui, por exemplo, a gente tem um parafuso que tem a haste e a rosca, né? Duas partes distintas. Aqui já é um parafuso com a rosca por completo ao longo do seu corpo. Vamos falar algumas características bem interessantes, alguns paradoxos em relação ao acionamento do parafuso, como, por exemplo, o tipo de acionamento dele está relacionado diretamente com a geometria da cabeça do parafuso. Por exemplo, esse parafuso convencional de cabeça cestavada, talvez ficou um pouco pequeno esse parafuso que eu trouxe aqui para vocês observarem, na câmera também ele está embaçando um pouco. Aquele parafuso convencional que tem a cabeça cestavada, geralmente ele é acionado por alguns jogos de chave, por exemplo, aqui a gente tem um jogo de chave combinada. Alguns detalhes que eu quero conversar com vocês em relação a nomenclaturas, né? E, principalmente, linguajar popular e linguajar técnico. Quem conhece dessa chave aqui, isso aqui é uma chave combinada, onde uma extremidade dela, essa primeira marcação aí que a gente está fazendo, é a região de acionamento, ou seja, uma chave de boca, né? Ela tem uma geometria que encaixa na cabeça do parafuso e transmite o movimento, o acionamento a ele. E, na outra extremidade, a gente tem uma geometria que, popularmente, aqui na região, a gente chama de anel. Então, pega lá uma chave anel, né? Mas, tecnicamente, é errado, pessoal. Isso aí é uma chave de estria. Ela é uma forma geométrica cilíndrica com ranhuras internas, tá? Essas ranhuras permitem o maior número de posicionamentos em cima da cabeça do parafuso. Por que isso é interessante? Dependendo da montagem, se tem dessa parafuso, precisa apertar a cabeça dele aqui, né? E aí, você tem limitância de espaço. Então, se você pegar uma chave de boca, geralmente, como você tem seis arestas ali, você tem, teoricamente, doze posições que você encaixa a sua chave. Uma chave de estria, ela tem dez arestas. Então, tecnicamente, você tem quase que vinte posições que você pode encaixar a sua chave. Facilita na hora da montagem ali, você tem maior facilidade, né? De possibilidades de encaixe e apertar a sua componente. Então, o primeiro paradoxo aí que a gente vai conversar nessa aula, bem interessante, é em relação ao nome técnico das chaves de acionamento dos parafusos. Já que é uma chave combinada, de um lado, ela tem acionamento de uma chave de boca e do outro, uma chave de estria. Então, encaixe por estria. O corpo do parafuso, características gerais do parafuso, né? O parafuso, ele pode ser cilíndrico. Então, aqui a gente tem um parafuso convencional cilíndrico, né? Ele pode ser cônico. Talvez não dê muito pra ver no vídeo, mas ele tem uma inclinação cônica. Ele pode ser um parafuso prisioneiro. O que é um parafuso prisioneiro? Que não tem cabeça, tá? Então, tem várias características, várias formas construtivas. Cada uma delas para uma aplicação específica e que se melhor destaque em relação aos outros. A gente vai discutir isso pra vocês. E também, há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados em função da sua aplicação, né? Da forma com que ele trabalha. Então, aqui a gente classifica ele em quatro grandes grupos, né? Quatro grupos, como tá marcado aí dentro da apresentação pra vocês. Por exemplo, parafusos passantes. O que são parafusos passantes? Independente do parafuso, forma da geometria da cabeça. O parafuso passante é aquele que você consegue... Vamos ver aqui pra imagem da apresentação, acho que é mais fácil de entender. Você tem acesso aos dois lados dele. Então, aqui de um lado você tem acesso à cabeça do parafuso. E do outro você tem acesso à porta, que vai fazer o travamento do sistema. Então, são parafusos passantes. Você tem acesso aos dois lados. Mas nem sempre isso é possível. Se a gente estiver fazendo uma montagem de um tanque, onde você não tem acesso ao lado interno desse tanque, dessa região, dessa montagem. A gente tem um bloco do motor ali, a gente fixa peças na lateral dele, componentes na lateral dele. Mas, muitas vezes, a gente não tem acesso interno ao motor. E aí? Então, a gente vai utilizar os parafusos não passantes. Seria essa segunda imagem aqui. Geralmente, o parafuso é aplicado pra fixação de dois componentes extintos. Então, o primeiro dele tem um furo passante. É como se fosse essa cor mais clara aqui. Essa primeira parte aqui. Então, o parafuso passa por ele com folga. E na segunda parte aqui, vocês estão observando que é um furo que não ultrapassa a peça. Ele é uma profundidade, um furo cego, que a gente fala. E aí, a rosca do parafuso vai se prender nessa região. Fazendo com que você só tenha acesso a parte da cabeça do parafuso. Você não tenha acesso ao outro lado do parafuso. Ok? Parafuso de pressão. Não está demonstrado aqui nessas imagens. Já já vai ter uma cidade que vai mostrar isso pra vocês mais especificamente. E o parafuso prisioneiro. O que é um parafuso prisioneiro, pessoal? É um parafuso que não tem cabeça. Ele é apenas uma haste. Tem rosca em suas extremidades. Ele pode ter uma parte, uma haste lisa, uma parte central lisa. Ou pode ser rosca por completo. Como que funciona o parafuso prisioneiro? Só pra vocês entenderem e começarem a raciocinar sobre ele. Imagine você fazer uma montagem de uma peça numa parede. Ou numa superfície, né? Vertical. E você não consegue ver lá o orifício onde você vai colocar seu parafuso. Aí o que você faz? Ah, eu coloco o parafuso aqui na minha peça. E vou batendo até eu tentar achar o furo. Ou afasta um pouquinho daquela olhadinha ali, né? Pra ver se eu consigo ver. Isso aí são artifícios técnicos que o pessoal faz pra fazer a montagem. Uma aplicação dessa, você pode usar um parafuso prisioneiro. O que é um parafuso prisioneiro? Então, se você olhar aqui pela geometria, ó. Ele tem rosca dos dois lados. Então, antes de você colocar sua peça lá onde ela vai ser fixada. Você já tem a superfície e o furo. Você vai instalar o seu parafuso prisioneiro. Quando você instala ele... Opa, caiu aqui minha câmera. Só um minutinho. Ela vai voltar aí pra vocês. Só um minuto. Fui pegar o parafuso aqui e acabei batendo a mão no conector. Só um minuto, pessoal. Não caiu a conexão não, viu? Nós estamos aí conectados ainda. Pronto. Conseguimos puxar ela aí. Bati a mão aqui e ela caiu. Só voltar pro slide aqui. Tá. Pronto. Vamos voltar ao nosso raciocínio aí em relação ao parafuso prisioneiro. Então, vamos lá. A gente tem uma superfície vertical. A gente quer fazer uma fixação de um componente nessa parede. Só que quando o componente vem, a gente não tem acesso. A gente não consegue observar lá onde está a posição do furo pra fazer a montagem. Então, qual é a saída do parafuso prisioneiro, por exemplo? A gente vai lá. Parafuso prisioneiro é um parafuso que tem, conforme a imagem aqui, ó. Fechou tudo aqui. A gente tem aqui, ó, né? A geometria dele rosca nas duas extremidades, né? Onde está um pontinho vermelho aí na apresentação. Então, eu pego o parafuso prisioneiro, já coloco lá no nosso furo. E depois que eu coloco e aperto ele, ele fica lá, disposto já, né? Na parede lá, a haste e a rosca. Aí eu chego com a minha peça e encaixo ele. Conforme eu encaixo, eu tenho lá a rosca sobressalente, como tem aqui na imagem, ó. E aí eu coloco uma porta e faço o travamento. Ou seja, existem aplicações que têm vantagens de um sobre os outros dos parafusos em relação à sua forma geométrica, forma de acionamento e forma construtiva, tá? A gente vai falar cada um deles aí mais específico. Só lembrando, pessoal, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá? Ou até mesmo aqui pela apresentação, que a gente vai conseguindo, monitorando aí, no momento possível, a gente responde vocês. A Letícia comentou ali agora há pouco que saiu do grupo, mas já já resolva essa situação, ok? Fiquem tranquilos. Então, primeiramente, vamos falar sobre os parafusos passantes. Esses parafusos atravessam de um lado ao outro, né, das peças, a serem unidas, passando livremente pelos furos. Pessoal, o parafuso, quando ele vai ser montado, não é para ele entrar com interferência, entrar com... você tem que bater para ele entrar, ou você vai lá e... Também ele não entra com a folga muito grande. Existem tolerâncias, né, nessas medidas. A gente vai falar já já disso. Então, você insere um parafuso, de um lado ao outro, né? E aí, você utiliza outros acessórios, como arroelas, porcas, para fazer o travamento. Então, se a gente olhar aqui pelo nosso sistema, pela nossa apresentação, esse primeiro caso aqui, ó, a gente consegue observar que são duas peças distintas, pela hachura, né? A gente vê que são peças distintas, unidas por esse parafuso. Então, o parafuso passa de um lado ao outro da peça. Então, um lado tem uma cabeça dele, e do outro você tem a porta. A partir do momento que você faz o aperto, ele faz a fixação dos elementos. Se eu precisar retirar ele depois de um tempo, eu tiro, monto, a hora que eu quiser, ele é um elemento móvel de fixação. Essa é a grande característica que a gente está discutindo hoje, né? E aí, vamos lá. Se eu olhar esse do lado aqui, ó, eu tenho o quê? Um parafuso prisioneiro. Por que prisioneiro? Ele não tem cabeça, ó. Eu tenho porca dos dois lados. Então, se você observar aí, a gente tem aqui a base do parafuso, e a porca de um lado, e a porca do outro. Ok? Aqui na lateral do outro, qual é a diferença do primeiro para ele? É só o acréscimo de uma arruela. Arruela com um. Um. Arruela. Não é arruela, beleza? Então, a gente tem uma arruela aqui. Então, eu tenho uma sequência. Parafuso, arruela e porca. Fazendo a fixação. E nesse último elemento, a gente tem aqui duas acessórias ao parafuso. A porca e a contraporca. Pessoal, não é uma porca mais estreitinha. Ah, meu parafuso não passou muito lá. Se ficou curto, eu coloco uma porca mais estreita para fixar. É errado. Essa porca mais estreita, tecnicamente, é uma contraporca. O que é a contraporca? Ela não trabalha na fixação do parafuso com o componente. Ela faz o travamento da porca. Então, ou seja, você coloca a sua porca convencional lá, faz o aperto. Depois, você vem com a contraporca, que é essa porca mais estreita. E aplica um aperto, uma força dela entre a porca e a contraporca. De que tal forma, não ocorra o afrouxamento. Ok? Parafusos não passantes. Interessante. Parafuso não passante. Você tem aqui uma região, pela imagem que a gente consegue ver pela chura. Que esse furo, ele não é vazado. É um furo cego, ele tem uma profundidade específica. E aí, em cima da peça, a gente tem uma outra peça. Que uma vai ser fixada à outra. Essa peça, sim, tem um furo passante. Que se não o parafuso não atinge o outro lado. E aí, você insere o parafuso, tem uma profundidade. E tem uma região de rosto que faz a fixação dele. Para furos não passantes, existe um método de trabalho, um método de montagem. Que eu vou explicar para vocês. Então, você tem lá a sua peça. Ela tem uma espessura. Você vem aqui com uma ferramenta de broqueamento. Uma broca. Uma ferramenta circular de corte. Vai fazer esse furo. Esse furo não ultrapassa o outro lado. Ele tem uma profundidade. Lá no software, quando a gente vai desenhar o furo, a gente coloca lá a medida cego. O passante, a gente coloca cego e a profundidade. Feito o furo, você vem com uma ferramenta específica para abertura de rosca interna. Conhecida como macho. Passou o macho, ele gera a região de rosca. Logicamente, tudo isso é padronizado. Não é qualquer furo, não é qualquer macho. Estão associados aos parâmetros nominais do parafuso que você vai utilizar. Posterior a isso, você vem e coloca a sua peça aqui, em cima de uma da outra. Vem com o parafuso e faz a fixação. Então, são parafusos não vaciantes. Parafuso de pressão. Ele é um grupo de parafusos. A gente comentou com ele lá nos primeiros slides, mas não mostrou um exemplo. Qual que é a diferença de um parafuso de pressão? São fixados por meio da pressão. Ela é exercida nas pontas planas. Então, você vai pegar um parafuso aí que tem uma geometria plana na sua extremidade. Esses parafusos ficaram muito pequenos aí para mostrar no vídeo. Ele tem uma aresta plana. Uma face plana, desculpa. Então, se você observar aqui, a gente está prendendo essa peça externa, como está mostrando aí no slide, a esse eixo central. E aí, quando a gente coloca o parafuso aqui, ele toca aqui justamente... Vou colocar uma setinha aqui. Aqui ele está tocando a superfície de uma peça na outra. Ele exerce uma pressão. Que pressão é essa? É justamente nessa direção da seta aqui. O parafuso, conforme você aperta ele, ele vai exercer uma pressão sobre a superfície. Ou seja, ele é um parafuso de pressão. Então, aqui a gente tem formas construtivas distintas. Um parafuso convencional, com a cabeça cestavada. Um parafuso sem cabeça. Pessoal, não que ele seja um prisioneiro, mas é um parafuso sem cabeça. Parafuso sem cabeça. Geralmente, aquele parafuso... Igual tem aqui na imagem. Legal, tem um aqui. Esse do circuluzinho que está aparecendo aí. Ele é um parafuso que tem um acionamento cestavado interno, como esse. Você tem uma geometria cestavada interna. E aí, esses parafusos geralmente são acionados pela chave Allen. Já devem ter visto essa chavezinha aí na caixa de ferramenta, em algum lugar. Ela tem aquele cestavado que encaixa na cabeça do parafuso e você faz o aperto dele. Ele não tem encosto ou acionamento externo. Então, acionamento é internamente a ele. Aqui é um parafuso sem cabeça. E aqui a gente tem um parafuso de outra geometria com uma porta fazendo a pressão sobre o elemento. Ok? Aí, o parafuso prisioneiro. O parafuso prisioneiro é aquela montagem que a gente deu o exemplo. Então, é como se fosse a nossa parede. A gente tem um furo nessa parede. Encaixa o nosso parafuso lá. Vem com a nossa peça posterior. Encaixa no parafuso. Ela fica já presa. Só não está travada. Porque ela pode sair. Se ela se locomover ao longo do eixo do parafuso. E aí, eu venho posteriormente com a Raleon a porta e faço o travamento dessa peça. E aí, eu não tenho furo passante. E aí, eu trabalho no parafuso prisioneiro. Aqui na imagem, a gente consegue ver um modelo de parafuso prisioneiro. Onde você tem rosca nas extremidades. E uma haste central. Ok? Legal. Aqui, é uma tabela que a gente traz da norma. Onde a gente fala sobre algumas características geométricas do parafuso. Como eles são classificados. Logicamente, não segue uma linha aqui. Qualquer cabeça pode encaixar com qualquer corpo. Com qualquer ponto. E com qualquer dispositivo de acionamento. Então, vou falar inicialmente aqui primeiro da forma geométrica das cabeças dos parafusos. O parafuso sextavado é o mais convencional. Talvez que a gente conheça. Esse sextavado aqui, ele tem um hexágono de seis lados ali na geometria dele. Mas também existem parafusos de cabeça quadrada. Tem esse modelo de baixo aqui. Ou seja, ele só tem quatro arestas para acionamento. Não é tão usual no dia a dia. Mas se você tiver algum móvel aí na sua casa. Uma cama antiga. Geralmente, o móvel de madeira usa muito parafuso de ou porca. Ou parafuso de cabeça quadrada. Aqui embaixo, a gente tem dois modelos de cabeça redonda e abaulada. Qual que é a diferença? Uma cabeça redonda, ela é por geometria correta, um semicírculo. Ela faz o semicírculo aqui na região do parafuso. E abaulado, ela tem apenas uma curvatura. Ela tem apenas uma curvatura. Não é uma semicírculo perfeita, mas é uma curvatura. E você tem uma parte abaulada na cabeça do parafuso. Cilíndrico é aquele que não tem acionamento externo. O acionamento, ele é interno. Seu sextavado interno, como a gente falou, né? Geralmente, é acionado por uma chave Torx ou uma chave Allen. Parafusos de cabeça escariada. O que é cabeça escariada? Ele tem uma parte angular interna. Isso é meio difícil de vocês observarem, talvez. Ele tem essa angulação para que ele fique embutido. Parafuso sextavado, se você coloca ele em uma superfície plana, quando você monta ele, fica aquela saliência da cabeça, né? Esses de escariado, você pode fazer um chanfro no seu furo e ele fica embutido, deixando a superfície lisa. Aqui a gente tem um escariado com abaulado, é uma combinação. Então, tem uma parte escariada e uma parte arredondada sobre ele. Aí, esses são os acionamentos, as cabeças dos parafusos. Aí, a gente tem uma caracterização em relação aos corpos dos parafusos. Então, o parafuso, ele pode ter, no seu perfil cilíndrico de corpo, rosca por ele completo. Rosca parcial, combinado com a região de haste. Essa região de haste, ela pode ter o mesmo diâmetro da rosca. É uma classificação. Ou, essa região de haste, ela pode ter uma espessura menor do que a região da rosca. Ela vai ter, geralmente, a espessura da alma do parafuso. Como se fosse a diâmetro no fundo da rosca do parafuso. São três modelos geométricos, é bem comum da gente observar. Ponta dos parafusos, muito interessante também. Então, vamos lá. Nós temos parafusos cônicos, de ponta cônica. Geralmente, são aqueles parafusos onde ele vai abrindo, por onde ele passa, aplicados à madeira, talvez. Não sei se vai dar para ver aí uma ponta cônica. Temos geometrias abauladas, é uma outra classificação da ponta do parafuso. Geometria com chanfro. Ele tem apenas um pequeno chanfro aqui, na ponta dele, que ajuda lá na hora da montagem. E parafuso de face plana. São muito utilizados nos parafusos de pressão. Essa face plana é o que vai entrar em contato com a superfície e exercer a força de acionamento. E aqui, na última, a gente tem os dispositivos de atarrachamento. Ou seja, as geometrias que a gente usa para transmitir a força lá no parafuso, o movimento dele. E aí tem um outro paradoxo, que já é esse último aí que a gente vai conversar. O sextavado, como a gente já falou várias vezes aqui, é uma forma geométrica externa que pega uma chave de boca ou uma chave de estrias. Cabeça quadrada. Ele tem uma geometria quadrada aqui também. Pega uma chave de boca ou uma chave de estrias também. Mas ele só tem quatro arestas. Sextavado interno. Aquele parafuso que tem a cabeça redonda, como a gente falou aqui. Então, ele tem um sextavado interno. Ele vai trabalhar em conjunto com uma chave Allen para fazer o acionamento. Logicamente, com tamanhos corretos. Aqui tem uma diferença. Parafuso de acionamento por fenda. A chave de fenda, né? Ele tem um cortezinho. Não vai mostrar muito bacana aí o vídeo. Ficou muito pequeno esses parafusos que eu peguei para vocês. Que essa fenda vai encaixar uma chave de fenda lá. E tem uma aresta. Ela encaixa e transmite o movimento. E o último engraçado é esse último aqui. Que talvez para vocês, ou já foram em uma oficina, ou já fizeram uma manutenção de algum equipamento, uma montagem. E combinaram lá e foram lá e pegaram uma chave estrela, né? Para fazer a montagem desse parafuso. Pessoal, chave estrela é errado. O nome técnico desse elemento é acionamento por fenda cruzada. Isso é uma característica regional, a estrela. Você pega a região sul e sudeste do Brasil, eles chamam isso aí de parafuso Philips. Chave Philips. Aqui é chave estrela. Então, também lá é errado essa maniquilatura de Philips. Mas a fenda cruzada é o nome técnico correto, ok? E nada mais é do que as duas fendas, uma cruzando sobre a outra. Duas direções perpendiculares, que você encaixa a sua chave lá. Então, ou seja, é um parafuso de acionamento por fenda cruzada. Não é um parafuso estrela. Aqui são só algumas ilustrações, também retiradas da norma, falando que os parafusos, em relação ao corpo, acionamento, forma geométrica, né? Então, parafusos sextavados, por exemplo, eles podem ser, né? Cilíndricos, trabalhar junto com porca, rosca total ou auto-atarraxante, né? Que a gente tem uma rosca ali, cônica, e uma geometria de rosca diferente. A gente vai falar de rosca. Parafuso pode ter uma cabeça de acionamento interno ou de uma geometria quadrada, tá? Aqui são parafusos que acionados por fenda, que eles podem ter, geometricamente, né? Uma cabeça achatada, né? Cabeça cilíndrica, cabeça abaulada, aqui escariada com abaulamento, apenas escariada com corpo cônico, né? E assim sucessivamente, ó. Corpo cilíndrico, cabeça escariada, acionamento por fenda e ponta cônica. Cabeça abaulada, acionamento por fenda, rosta parcial, rosta completa, por corpo completo. Cabeça escariada, acionamento por fenda. Ó o prisioneiro com acionamento por fenda, né? Então, em uma das suas extremidades, ele tem lá um rasbozinho, que você consegue colocar a chave de fenda e fazer o aperto dele, né? Tá? Ó a fenda cruzada aí, mesma coisa, né? Cabeça chata, arredondada, abaulada, chanfrada com abaulamento, chanfrada, rosta cônica, e assim por diante. Todos eles associados ao acionamento por fenda cruzada. E aqui são algumas características de parafusos, não tão usuais no dia a dia, mas que realmente existem. O prisioneiro, a gente já falou, parafuso com cabeça recartilhada. O que é um parafuso com cabeça recartilhada? Recartilhado, pessoal, nada mais é do que aquelas peças cilíndricas que tem pequenas ranhuras para fazer o atrito, gripe. Geralmente, esses parafusos são parafusos para acionamento manual. Então, quando a gente fala cabeça recartilhada, é que com a mão mesmo você vai lá e faz o aperto. Mesma coisa aqui, ó, parafuso de cabeça borboleta. Por que borboleta? Ele tem essas abazinhas aqui, ó, já devem ter visto, né? Que você manualmente vai lá e faz o aperto. Não são parafusos para serem usados com ferramentas de acionamento. O acionamento é a nossa mão. Força humana. Ah, coisa muito interessante isso aqui, que são considerações de... Entra muito no desenho técnico, tá? Também entra na parte de dimensionamento dos parafusos. E é uma... Domenclatura que muitos alunos me perguntaram já isso. Quando a gente vai fazer uma montagem de um parafuso não passante, né? Existem algumas considerações que a gente tem que levar em relação às geometrias. Por exemplo, profundidade do furo broqueado. Furo broqueado é o furo que foi aberto através da ferramenta de corte, chamada broca, dentro do processo de usinagem de remoção de material. Já vocês vão aprender lá em usinagem. Ou seja, o furo broqueado, ele vai determinar o canal ali, o caminho aonde vai ser aberto o furo para utilização de fixação do parafuso. profundidade do furo roscado. Então, eu tenho a profundidade do furo, eu tenho a profundidade do furo que vai ser rosqueada. Comprimento útil de penetração do parafuso. Ah, tem que fazer uma montagem. Qual é o comprimento que o parafuso tem que entrar lá na peça para fazer a correta fixação? A gente vai mostrar isso para vocês. E por último, o quanto... Ah, desculpa, já falamos, né? A profundidade do furo roscado. E qual é o diâmetro correto para um parafuso passar com folga na montagem? Pessoal, o parafuso, a cabeça dele tem uma sobressalência em relação ao corpo, né? Ele tem uma geometria maior, um diâmetro maior. Então, não é qualquer diâmetro que você pode usar para a folga. Se eu fizer um furo muito grande de colocar esse parafuso lá, eu vou diminuir essa região de contato da cabeça do parafuso com a superfície de fixação. É justamente esse pontozinho aqui onde está em vermelho na apresentação. Se eu trabalhar um furo de folga muito grande, eu diminuir essa aresta de contato. Ou seja, eu posso estar limitando a capacidade de carga do meu parafuso. E esses parâmetros, como a gente usa ou analisa eles? É nessa tabela aí. Olha que interessante. Então, aqui a gente tem uma classificação delas em função do material que esse parafuso vai ser inserido. Se é no aço, se é no alumínio, se é no bronze ou no latão. A gente sabe que os materiais têm resistências distintas, né? A gente sabe que um aço tem uma resistência maior do que um alumínio. Então, existem parâmetros distintos em função de um e do outro. Primeiramente, todo parafuso, ele é classificado em relação ao seu diâmetro nominal. Então, o parafuso M10, ele milimetricamente tem um diâmetro nominal de 10 milímetros. O parafuso M6, ele tem um diâmetro nominal de 6 milímetros. E aí, quando a gente considerar aqui nas tabelas aqui, a letra D, é em relação ao diâmetro do seu parafuso. Então, por exemplo, eu vou considerar aqui o nosso exemplo sendo um parafuso M10, ou seja, 10 milímetros de diâmetro. Se eu fosse fazer um furo no aço para a fixação desse parafuso, a profundidade do furo bloqueado tem que ser duas vezes o diâmetro, ou seja, 20 milímetros. Se eu for fazer uma montagem lá desse material, qual é a profundidade de perfil de rosca que eu tenho que fazer dentro desse meu furo para poder encaixar o meu parafuso? Uma vez e meia o diâmetro do parafuso. Ou seja, eu furei inicialmente aqui o A, uma profundidade de 20 milímetros. Aqui no comprimento B, eu vou fazer uma profundidade de 15 milímetros, que o nosso parafuso tem 10 milímetros, por exemplo. Qual é o comprimento efetivo que um parafuso tem que penetrar lá para ter a correta fixação? Tem que trabalhar uma vez o diâmetro. Ou seja, ele vai penetrar apenas o diâmetro do parafuso. Nosso parafuso tem um diâmetro nominal de 10 milímetros, ele vai aprofundar 10 milímetros. Pessoal, por que uma vez o diâmetro? É muito interessante essa análise. Vamos pensar aqui em resistência dos materiais. O material, ele tem uma resistência, uma capacidade de carga de ruptura dele, né? Uma tensão de exalhamento lá que ele suporta. E aí, nosso parafuso tem um perfil circular. Só pode ser circular, né? Essa geometria, essa região, gera uma capacidade de resistência mecânica nele em função do tracionamento dele. Então, o que acontece? Por que eu tenho que penetrar o parafuso apenas uma vez o diâmetro dentro do furo? Porque a gente vai fazer um comparativo de região de material. Esse diâmetro associado ao comprimento de rosca penetrado, teoricamente, eles vão ter a mesma seção transversal, e, ou seja, vão ter a mesma resistência mecânica. Não adianta eu penetrar todo o comprimento de rosca, que o que vai estar limitando a capacidade de carga no parafuso não é o quanto de rosca que eu penetrei, mas sim a seção transversal em função do material. Ou seja, ele vai romper independente da rosca lá, porque a seção transversal dele é o que está limitando a capacidade de carga. agora, se eu inserir o parafuso na rosca menos do que o comprimento recomendado, que é o comprimento do diâmetro dele, aí eu tenho uma outra região de maior vulnerabilidade, ou seja, eu vou ter uma região de contato menor do que a seção transversal dele, então a falha dele pode ocorrer justamente devido a essa região de menor contato. E aí, o diâmetro de folga de um parafuso, opa, é recomendado, segundo a norma, é um diâmetro de 6% além, o valor de 6% além do diâmetro, ou seja, 1,06 vezes o diâmetro, esse diâmetro um pouquinho maior, é justamente para ele ter uma folga, ele poder passar lá no furo, e ter região de contato aqui na cabeça para exercer a correta fixação no seu elemento. Ok? Aqui é um vídeo que talvez fique um pouco pulsado para vocês, nossas internets estão limitadas, em todo canto, mas lá no material didático, na aba de aulas, que já já vai ter esse vídeo dessa aula lá, a gente colocou já esse vídeo para vocês observarem posteriormente. Como é fabricada a rosca de parafuso, existe uma ferramenta chamada roscadeira, que ela trabalha justamente esse princípio. Parafuso trabalha em associório com outros elementos, como por exemplo a porca. A porca é uma peça de geometria prismática, cilíndrica, geralmente de metal, mas pode ser de outros materiais, e é onde um furo interno com uma geometria de rosca é onde o parafuso se encaixa. Ela sempre está ligada a um parafuso ou a uma barra roscada. A porca sozinha, ela não faz o trabalho de fixação. O conjunto parafuso e porca é geralmente utilizado para o menino de peças. A parte externa da porca pode ter várias geometrias em função do formato, a forma de acionamento dela. por isso existem diversos tipos de elementos de fixação de acessórios ao parafuso. Tem a parte externa dela mostrada aqui, a parte interna dessa vista em corte, onde mostra a geometria da rosca interna. Essa imagem que está chegando agora para vocês, ela fala diversas formas construtivas, formas geométricas das porcas. Cada porca tem uma aplicação específica. Por exemplo, essa primeira aqui, a rex, é a porca tradicional, como a gente falou. A altura de uma porca respeita justamente aquela questão do diâmetro, então se você medir uma porca geralmente ela vai ter um pouco mais, uma porca nominal de 10 milímetros, ela vai ter geralmente 11 milímetros de altura. Efetivo dela são os 10, mas ela tem um pouquinho a mais que ela tem uns chanfros de entrada e saída da rosca, então ela tem um pouquinho de altura um pouquinho maior, mas ela respeita aquela nomenclatura de espessura e diâmetro para ter a mesma resistência, não tinha por que ela ser menor ou maior. Nylon e setlock são uma característica de portas que tem uma região, ela é um pouco mais alta, mas ela tem uma região de nylon que é conhecida como a porca travante. É um plástico, um nylon que se deforma conforme a rosca passa e com isso faz o travamento da porca, evitando que ela se afrouxe devido à vibração mecânica. cuidado, essa porca não é recomendada para regiões de aquecimento, se você tem temperatura, ela não realiza o trabalho com o registravamento para o nylon ficar mais flexível e acaba cedendo. Essa outra aqui, que nada mais é do que a contraporca, ela tem uma espessura menor, não é aplicada para quando você tem uma região menor, ao contrário, ela trabalha em conjunto com a porca convencional, você coloca a sua porca convencional fazendo o aperto, depois você vem com a contraporca que ela tem uma espessura menor e faz o travamento de uma na outra para que evite o afrouxamento. Aqui é uma porca borboleta, similar àquela do parafuso que a gente mostrou, é uma porca que você tem um aperto manual, acionamento manual, porca cega, ela não é vazada, ela tem uma capa sobre ela, porca cega, você já deve ter visto isso em banheiro, é muito comum você ver montagens de banheiro, montagens de espelho, vidro, onde é uma porca que traz uma característica de acabamento, mas tecnicamente por que ela é fechada? Se você tem uma montagem que você tem um ambiente úmido como um banheiro, em vez de ficar entrando água, umidade naquela região entre a porca e a rosca, fazer uma oxidação e não permitir a desmontagem depois, a porca segue e isola essa parte permitindo que você faça a montagem e desmontagem do seu elemento sem a oxidação. Porca com flange, é uma característica, uma variação lá que você já tem como se fosse uma arruela, ela aumenta a região de contato, tá? Essa trilha aqui é uma porca que tem abas, geralmente são montagens mais específicas, você vê muito ela em carro, que você tem uma parte interna lá prendendo o carpete, prendendo alguma coisa que você não tem acesso e aí quando você aperta essas renduras fazem o travamento. Aqui é uma porca quadrada, essa porca é um lock cap, ela é uma porca que tem em conjunto com ela uma arruela dentada, muito pequena essas porcas que eu peguei aqui para mostrar para vocês, tá? Mas, o que acontece com a caracterização dela? Ela tem essa sanhura só que conforme você apertar ela faz o travamento. Essa é a cumprinha, essa cumprinha ela não é mais velha que é uma porca mais longa, mas ela é aplicada para unir parafusos, unir rosca. Então, eu coloco ela na extremidade do parafuso, ela tem um comprimento maior, que o outro lado inserir o outro parafuso e a gente faz a união dessas barras roscadas com outros parafusos, tá? E a porca castelo? A porca castelo ela trabalha em conjunto com a cupilha. Lembra da cupilha lá na nossa última aula? Perdi a cupilha aqui na minha bagunça. A cupilha, como ela trabalha? Ela entra, tem essas ranhuras aqui na porca castelo, apertou, tem um furo no parafuso, você insere a cupilha e faz o amassamento e ela faz o travamento da sua porca. Aqui nada mais é do que uma imagem sem ser ilustrativa, são uma imagem real dos componentes, conforme a gente discutiu ali anteriormente. Aqui a gente tem uma porca cestavada convencional, uma porca baixa, que é uma contraporca, porca castelo, porca travante, aqui, porca quadrada, porca com flange, aqui também, uma porca borboleta, do sonamento manual, porca com olhão para fixação, então tem várias geometrias construtivas, cada uma delas tem uma aplicação específica e mais correta. A rosca, as porcas são fabricadas em diversos materiais, a gente coloca aí aço, bronze, latão plástico, depende da aplicação, geralmente, as de aço ou metálica, se serve um tratamento de proteção, uma galvanização, uma zincagem, um cromeamento, isso aqui é uma porca galvanizada, e também podem conter características distintas em relação à sua geometria da rosca interna. Elementos de fixação, pessoal, trabalham com roscas, perfil triangular, é justamente o que a gente está observando aqui, onde está o pontinho vermelho aí na apresentação. Pronto. Essa geometria triangular permite que seja feito o aperto e desaperto, a fixação do elemento. Existem outros modelos de rosca, por exemplo, a rosca trapezoidal, ela é utilizada em elementos de movimentação de carga. Você já deve ter ido em uma oficina mecânica, lá você tem aquele elevador de carro, chamado Eleva Car, onde gira um parafuso e aí move de uma haste que levanta o carro. Ali é uma rosca com perfil quadrado ou trapezoidal, dependendo da aplicação. Rosca dente de serra é quando você tem uma rosca que existe em uma movimentação e a força é apenas um sentido. Aqui o sentido seria na direção da parte plana, como a seta está mostrando aí, nessa direção. Ou seja, ela estaria apoiada nessa face plana, aumentando a resistência da rosca, permitindo que ela transporte uma carga mais elevada. E por último, uma rosca de perfil circular, rosca redonda, aplicada geralmente naqueles fusos de movimentação. Então, se você olhar aí uma impressora 3D, uma usina, uma frezadora CNC, algumas máquinas operatrizes que fazem movimentação por rosca de precisão, a geometria circular é a que é mais recomendada. altas cargas e excelente posicionamento. Dificilmente você vai ter folga ali entre os filhos de rosca. Ok? Então, aqui tem algumas características das porcas em relação à norma, acionamento sextavado, quadrada, porca borboleta, são porcas de acionamento manual. Então, tem uma borboleta ou arrecartilhado. essa porta recartilhada, lá na nossa mesa de aula de desenho teórica, na prancheta, aquela régua que se locomove sobre a bancada, ela tem uma porcazinha que aperta ela, ali é uma porca recartilhada de acionamento manual. Uma porca borboleta, eu coloquei um exemplo aqui de uma serrinha de arco, você já deve ter visto essa serrinha, precisando trocar ou montar uma lâmina nela, você tem uma porca lá que você aperta ela e faz justamente a fixação da rosca, da serra. E aí, facilitando a montagem e desmontagem na mesma. A porca cega, ela não tem acesso aos dois lados, apenas a um lado. Porcas redondas, olha aí, acionamento por fenda, interessante, né? Acionamento por pinos laterais, furos laterais, furos na direção do eixo, ou seja, nessa superfície aqui dela, existem pequenos furos ou porcas com entalhes laterais. Quando vocês forem fazer a disciplina de usinagem, vocês vão vivenciar lá a fixação da ferramenta na frezadora, por exemplo, lá a gente usa uma porca com entalhe lateral e uma chave específica para apertar ela e ela trabalha a fixação do elemento. A porca castelo, quando a gente falou de cupilha, ela passada, deu o exemplo da montagem da ponta de eixo, se não me engano, para vocês, né? Então, eu coloquei uma foto aqui, ó, aqui é como se fosse o tambor da roda, o tambor de freio lá da montagem, que é uma foto de uma ponta de eixo de um fusca. Aí, você tem aqui o parafuso central que seria a ponta de eixo, uma porca castelo inserida ali para fazer o travamento e aí coloca a cupilha, olha, coloca a cupilha passando, faz o amassamento e aí faz a fixação da nossa porca, travando o sistema. Então, aqui tem a nomenclatura do desenho técnico dela, tem aqui a cupilha passando sobre a porca em função dessas ranhuras, tem a região da ranhura, né? Aqui, ó, o desenho técnico dela e aí a gente faz o amassamento e faz o travamento dela. Logicamente, o parafuso aqui tem um orifício, tem um furo passante. Então, são formas geométricas da porta castelo. Aqui são porcas rápidas, porcas com abas, são variações, com aplicações específicas, a gente consegue ver isso aqui muito em montagens automotivas, né? Alguns equipamentos eletrônicos que tem esse sistema, o que seja, são porcas aplicadas geralmente em montagens internas, aonde eu não vou ter acesso lá a porca para poder fazer o aperto. Então, ela tem encaixe aí alguma aba, algum clip que faz o travamento dela e conforme o parafuso passa, ele entra numa região de geométrica que faz a geometria da rosa que faz o aperto lá do parafuso. Então, e aí chegamos nesse elemento chamado arruela. Arruela, não é arruela, pessoal. Ela passada a gente fez algumas considerações da arruela, algumas curiosidades, alguns fatos interessantes. Então, primeiramente, vamos lá, a maioria dos conjuntos mecânicos apresenta elementos de fixação que quer que sejam usados em máquinas ou em automóveis ou qual seja a montagem, estão sujeitos a afrouxamento. Ou seja, você faz o primeiro aperto com o tempo de utilização e ele pode afrouxar. Para evitar esse afrouxamento existem algumas arruelas específicas para isso. Então, uma das aplicações dela é justamente essa. É o travamento, ajuda lá a não afrouxar a montagem por carroelho e parafuso conjunto. Tem outras aplicações, por exemplo, distribuição da força ali. Digamos que a gente tenha um furo passante com o diâmetro além do normal e aí isso está diminuindo a região de contato da superfície aqui do nosso parafuso. Essa é a região da póloca com a aresta da peça a ser fixada. E aí a arruela vem para ajudar a distribuição dessa energia. Ou seja, ela vai ter uma região de contato um lado com a porca outro com a superfície ajudando a distribuir essa energia, essa força de fixação melhorando a fixação do seu elemento. E uma terceira aplicação da arruela por exemplo não necessariamente essa superfície aqui ela é plana em relação ao furo perpendicular. Quando você colocar a porca ela fica corretamente posicionada. Pode ter uma inclinação. A arruela de amassamento ou a arruela de suicídio ela geralmente é uma lateral mais maleável ela vai ceder e ajudar a fixação a compensação dessa não linearidade das superfícies. Elas não são planas e aí esse amassamento ajuda na fixação do elemento. Então essas são as mitos e características técnicas por que da gente usar a arruela. E aí fica com seu critério determinar se meu parafuso ali a cabeça dele não está tendo encaixe bacana eu coloco uma arruela se ela não tem não está plano o contato não é total do parafuso eu coloco uma arruela para ajudar e assim por diante distribuir energia de fixação então essa é a caracterização os fatores que você vai levar em consideração para a escolha ou não dar uma arruela. A arruela pessoal ela pode ter diversas formas geométricas dependendo da aplicação dependendo da necessidade a gente vai discutir algumas delas aqui e a mais característica delas é uma arruela lisa é o que a gente vê no dia a dia nas coisas ou seja ela tem uma geometria cilíndrica plana ela tem um furo interno nominal já no padrão normativo em relação ao diâmetro do seu parafuso logicamente se eu tenho um parafuso nominal de 10 milímetros eu vou comprar arruelas nominais de 10 milímetros não vou usar qualquer arruela porque esse furo interno já vai respeitar aquele diâmetro da folga aí a parte externa dela o diâmetro externo dela pode variar de estreito regular ou larga quando você for comprar tem essas variações a estreita é uma nominal também tem características bem similares e a larga ela tem só uma região de contato só varia aqui a espessura dessa aba dessa região dela ok arruela de pressão olha aí que interessante já devem ter visto uma rola dessa ela tem um pequeno entalhe aqui que faz com que ela sofra uma defasagem ela parece como se fosse um elo de mola porque ela tem a característica de mola vou explicar o porquê então aqui tem a seção transversal dela uma vista lateral uma vista superior dela uma vista frontal ela tem uma entalhe como ela fica normalmente quando você faz a montagem dessa porca ela faz um amassamento e fica plana conforme a utilização do sistema se ele tem de afrouxar essa porca ela sempre vai estar exercendo uma força contrária querendo separar novamente querendo abrir essa fenda ou seja ela faz uma pressão sobre a porca evitando que ocorra o afrouxamento por isso que ela é conhecida como arruela de pressão essa é a grande jogada dela então aqui é um tipo de arruela de pressão com uma forma construtiva existem as arruelas dentadas a arruela dentada ela tem duas caracterizações de travamento e de pressão é o travamento eu vou já explicar para vocês na serrilhada que é a próxima que dá para explicar melhor mas a dentada ela tem dentes externos ou internos dependendo da montagem tá esses dentes eles tem uma inclinação aqui ó pela imagem vocês podem observar e aí é a mesma ideia quando eu faço o aperto lá da porca com a superfície do parafuso com a superfície ela vai achatar só que qualquer folga que tenha ela vai ceder e não vai permitir que afrouxe ou seja ela sempre está exercendo uma força contrária ali ao aperto não permitindo o afrouxamento dessa peça tá a arruela serrilhada ela tem dentes aqui ó serrilhas cortes na lateral diferente das dentadas tá ó olha a geometria da dentada olha a geometria da serrilhada são distintas ela também pode ser externa ou interna qual que é a ideia a partir do momento que você apertou ela ficou plana quando você tentar afrouxar ou soltar sempre o inclinado a serrilhado ele é contrário ao sentido do afrouxamento ou seja eu vou ter uma aresta ali em cima e ali embaixo onde vai ter um vinco que vai fazer o travamento perante o material e assim ela faz o trabalho dela de travamento tá cuidado geralmente essas arruelas elas são descartáveis tá não é ideal elas serem reaproveitadas como ela é um elemento acessório ela não entra nos permanentes ela não trabalha sozinha ela trabalha em conjunto com os móveis então uma arruela serrilhada uma arruela dentada até mesmo uma arruela de pressão com o tempo que ela fica lá pressionada quando você solta ela já não tem mais a mesma elasticidade o ideal é você substituir uma por uma nova arruela ondulada já devem ter visto uma arruela dessa falarem que ela está amassada e joga fora não presta cuidado ela é uma arruela que tem uma constante elástica bem elevada então ela também tem essa ondulação para que quando ocorra o aperto ela fique plana qualquer característica de afrouxamento essa elasticidade dela atua não permitindo que afrouxe o sistema muito interessante também aqui é uma arruela ondulada e uma arruela com orelhas com orelhas ou uma arruela de travamento ela contém abas que a gente tem abas distintas geometrias distintas como que funciona essa arruela a partir do momento que você coloca ela lá que ela está plana e você faz o aperto você vai com uma outra ferramenta lá na talhadeira até uma chave de fenda não é muito correta não precisa de ser na talhadeira você vai fazer um amassamento dessas abas como é mostrado aqui na imagem conforme você amassa ela tanto contra a porca contra a superfície de fixação dessa forma geométrica não permite que o parafuso afroche que a porta afroche e aí ele fica lá travado então você deve usar ela sempre do lado da cabeça do lado da porca não adianta usar só o lado da porca e a cabeça do parafuso afrochar e aí pode variar diversas geometrias de aba aplicações características é bem interessante é bem interessante esse tipo de arroela e aqui por último fica uma curiosidade para vocês como ferramentas de acionamento o cara não tem acesso ali a montagem mas ele tem uma ferramenta que ele consegue fazer o aperto do parafuso tem esse vídeo lá na montagem é uma curiosidade apenas e aí encerra a nossa aula falando sobre justamente essa caracterização desse elemento que a gente colocou aqui que é um dos mais característicos dentro da montagem de elementos móveis parafuso porca e arroela ou seja é justamente o elemento de fixação móvel mais utilizado e é o que a gente vai mais usar lá nas nossas montagens dentro do nosso software na hora que a gente for fazer a montagem dos nossos componentes tranquilo? ok? pessoal sobre a aula de hoje a nossa aula era até esse ponto aqui a ideia então era justamente ter conversado sobre todos esses elementos móveis de fixação tá? sobre a aula de hoje alguma dúvida algum comentário? podem escrever lá no grupo mandar um áudio aí como foi mandado agora tranquilo? qualquer dúvida estou à disposição quero só fazer um adendo a vocês tá? lá no nosso software eu falei aula passada vou reforçar hoje novamente vejam aquela aula sobre a montagem o tutorial de montagem é o Paulo Sérgio que está falando no chat aqui Paulo tem sim manda aqui no grupo por favor o seu contato que eu insiro lá no grupo tá? provavelmente o número que eu inseri lá não é o mesmo que está no cadastro da Unifor eu usei o cadastro da Unifor como base para a gente visualizar lá os contatos colocar os contatos ok? maravilha eu já insiro lá ok? pessoal só mudando a tela aqui vou entrar na tela aqui do software para lembrar vocês então vai aparecer a tela do Solidworks para vocês aqui no cantinho a gente tem lá tutorial Solidworks o setinho aqui do lado da interrogação tutorial Solidworks vai aparecer aí para vocês ele pronto dentro das lições aqui de introdução a gente tem uma aí perto da minha imagem montagens vamos executar essa lição vamos exercitando próxima aula terça-feira a gente vai começar a falar de montagem dentro do software então a gente vai usar o software terça-feira quem não conseguiu instalar vamos dar aquele gás aí para instalar quem não está tendo dificuldades a gente está aí ajudando de forma no medida do possível mas vai começar a usar agora os elementos de fixação dentro do software ok? tranquilos? pessoal sobre a nossa aula de hoje alguma dúvida algum comentário? maravilha eu vou encerrar a gravação aqui da aula pronto aqui a gente entrou no vídeo vou só interromper aqui a parte de gravação vamos lá vamos lá Obrigado.